A partida não terá e não tem o mesmo valor da Noruega, mas é um adversário que temos de defrontar, é um adversário que vamos respeitar, como disseste, e vamos tentar fazer um bom jogo e conseguir um bom resultado. A versatilidade da equipa permite-o fazer de uma forma natural. Claro que as dificuldades serão outras, serão de outro nível. A aglomeração dos jogadores vai ser maior, próximo da baliza adversária, queremos nós. Menos espaços, mais difícil encontrar espaços nessa zona, mas temos que ter capacidade para os encontrar. A aula pensa sempre em marcar mais golos, isso está inerente à nossa forma de jogar e à nossa equipe. Agora isso, o jogo é que nos vai dizer que caminho é que vai tomar. Claro que é sempre importante marcar a sede, a confiança que se tem, a outra desmotivação do adversário também pode funcionar nesses casos, que é sempre maior enquanto não sofre um gol. Mas vamos ver o que é que o jogo nos vai trazer. Temos que tentar fazer aquilo que sempre fazemos. jogar com qualidade, circular rápido, jogar de uma forma coletiva e se fizermos tudo isso, acabaremos por encontrar esse espaço e acabaremos por marcar golos. Sim, a qualidade é muita. Já disse várias vezes que o nível é elevado, seja no onze que se escolhe, seja nos que ficam de fora, seja nos alguns que ficam fora do convocatório, agora resta a todos eles, quando têm a oportunidade, trazerem aquilo que nós achamos que eles conseguem trazer. E se o fizerem, estarão sempre mais próximos de ter nova oportunidade e de estar novamente neste grupo. Obrigado. Obrigado.